O que aumentou, gente? A busca por atendimentos infantis no sistema público de saúde. Paulo Miller tem as explicações, o motivo para isso. Paulo Miller, por favor, as informações. Marcia, a Secretaria Estadual de Saúde diz que é um aumento sazonal, muito em função das doenças virais e também das doenças respiratórias. A gente vive, a gente tem falado sobre isso, a questão da dengue em todo o estado de Santa Catarina e tem junto as doenças respiratórias que são atendidas também pelas unidades de saúde, os hospitais infantis ou os hospitais públicos aqui no estado. Um levantamento feito também pela Secretaria de Estado da Saúde indica que dos atendimentos que são feitos nesses hospitais, os atendimentos infantis, 50% seriam de baixa gravidade, que poderiam, por exemplo, ser encaminhados e atendidos em unidades básicas de saúde ou em outras estruturas que não seriam os hospitais, que poderiam ajudar a desafogar os hospitais públicos no atendimento infantil. Por um outro lado, a Secretaria de Estado da Saúde diz que está reforçando, por exemplo, aqui no Hospital Infantil em Florianópolis, o quadro de profissionais, de pediatras, para tentar ajudar no atendimento dessa demanda que aumentou bastante. Inclusive, nós estamos ao vivo aqui no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Há poucos instantes, viu, a gente tinha um pai, passou por aqui, falando justamente, ai, coloquem mais médicos, né? Ele disse que o atendimento está muito demorado por aqui, viu, Márcia, e que precisaria de mais profissionais. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que está já providenciando, tentando contratar mais pediatras aqui para o Hospital Infantil. Outra situação específica aqui para Florianópolis é que a Secretaria de Estado da Saúde fez uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis e vai abrir, no dia 28 de março, a Policlínica da Mulher e da Criança, com atendimento especializado. Nessa Policlínica da Mulher e da Criança, essa estrutura vai servir como uma porta de entrada para os hospitais infantis Joana de Gusmão e também para a Maternidade Carmela Dutra. Então, as pessoas, os pacientes vão passar primeiro por lá, depois de ir para o hospital para tentar melhorar esse fluxo de atendimento hospitalar. Além disso, para tentar ajudar nessa demanda, o Governo do Estado renovou o contrato, os convênios com sete hospitais para atendimento infantil e tem previsão de abrir mais dez leitos de UTI neonatal no Hospital Regional de São José, duplicando o número de leitos de UTI neonatal ali. Por falar em leitos de UTI neonatal, a gente vive, novamente, em Santa Catarina, uma superlotação nesses leitos de UTI neonatal. Pelo menos quatro regiões estão superlotadas. A gente tem aí a última atualização do mapa de como está a situação dos leitos de UTI neonatal, leitos públicos espalhados pelo Estado de Santa Catarina. Essa atualização, só deixa eu lembrar, Márcia, que ela é de ontem às 11 horas da manhã. Isso porque o Governo do Estado atualiza esses dados no sistema, no sistema público de dados, todo dia às 11 horas da manhã. Então, ontem, às 11 horas da manhã, essa era a situação de leitos de UTI neonatal em Santa Catarina. 97,36% de ocupação. Regiões do Planalto Norte e Nordeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Foz do Rio Itajaí, 100% de ocupação. Ontem só tinha disponível seis leitos de UTI neonatal. Essa é a situação que a gente está vivendo neste momento, quando se fala de atendimento infantil, Márcia. A situação superpreocupante. Daqui a pouquinho, Paulo Miller, Miquel Melo vem ao vivo lá de Joinville, contando histórias de pais que esperaram sete, oito horas para ter atendimento. Então, realmente, é uma situação que, para a gente, não é nova. A gente acompanha isso há muito tempo. E a secretária Carmen Zanotto está tentando aí fazer o que pode para resolver. E por isso, a gente, naturalmente, continua acompanhando e atualizando aqui o telespectador. Está chovendo, está sol mudando.